Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Ah, vamos ao Corinthians! Tem nada de bad boy aí. Ô, Motinha, tem nada de bad boy, o Valdívia. Motinha, você vai falar do Corinthians, mas é que eu tô lendo um negócio aqui. Pô, que mico isso aí, Benjamin. Que é uma coisa, RG, engraçadíssima, velho. O que foi? E-mail que você recebeu? É um e-mail do cara me contando a história, e é o seguinte, tá aqui no site do Corinthians, dia 19, sexta, né? Foi sexta, sábado, sábado. Uma figura, e tem foto, uma figura diferente acompanhou o treinamento da equipe corintiana na manhã de sábado, no Parque São Jorge, vindo diretamente da Finlândia. O jornalista Marco Virkunen, ele assistiu atentamente as atividades comandadas pelo técnico Mano Menezes. Virkunen, trabalha para o jornal finlandês, e o Tassanomat, e há dois anos acompanha a trajetória corintiana, até a trajetória corintiana. Em São Paulo, Virkunen aproveitou a oportunidade para conhecer de perto o Timão e revelou que este ano os finlandeses terão a possibilidade de assistir os jogos no Brasil. Aí termina a matéria, é o Corinthians marcando presença na terra do Papai Noel. Aí, saiu uma notícia aqui, no site, seguinte, preciso relatar uma coisa hilária que aconteceu esse fim de semana, e só podia acontecer com o Corinthians mesmo. Meus tios foram no Parque São Jorge, sábado, de manhã, com meu primo Marcos, que mora na Finlândia. E aí? Ao chegar lá, meu tio teve a ideia de fazer meu primo da Finlândia se passar para o repórter finlandês para poder ter acesso à sala de imprensa e ao campo. Meu primo mostrou o RG da Finlândia e, acreditem, além de entrar no campo, conversar com os jogadores, foi na sala de imprensa e entrevistou o Mano Menezes. Dá para acreditar? Meu primo só falou em inglês e meu tio Luiz fazia o papel de tradutor. Uma das coisas mais hilárias, ninguém pede identificação nem nada, o cara mostrou o RG. E o pior, ninguém fala inglês lá, nem o assessor de imprensa. É uma bagunça generalizada. Levaram o Marco, que é o tio dele, para conhecer o clube inteiro, sala de troféus. E o pior... Esse é o primo, o Marco é o primo. O Marco é o primo. Eis que, e o pior? E o pior ainda não chegou. Eis que, entra no site do Corinthians ontem e veja nas notícias, segundo de manchete, timão na mira dos finlandeses. Ah, não! Sensacional. Isso é o que o cara está falando. Mas aí não tem como criticar também, porque se você trata mal e o cara é repórter da Finlândia, o cara vai para a pôr tratar o mal gringo. O cara vai para o Itamarati. Mas é o mico da semana. É, é um puta mico, mas você pode cair, é igual a Maurício Júnior com aquele cara. Isso é Corinthians. É a história do mentiroso. Onde é o senhor Alberto, mano? Você não ouviu mais falar dele? Tomara que há sete palmos embaixo da terra. Não, olha aí, ó. Não, velho, senhor de idade. Tá louco. Tchau por... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faro, 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 faro!